E aí, boa tarde, boa noite, bom dia, como vai sua tia? Bora que... jogar um pouquinho... Nozes... Será que tá todo mundo dormindo já, essas horas? Porque eu tô quase... E aí, Gui! E aí, Carlos Coutinho e Nê! E aí, Gui 1004PGS! Salve e salve pro Carlos Contini! Salve, galera! Mano, eu acabei de acordar, tipo, só acordei e sentei aqui, cara! Nem... nem lavei o rosto! Acho que eu falei isso agora! Seu bunda mole! Bunda dura! Bora, 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 bora! Então... Ó... Let's go comigo! Ó... Eu goldei... Quem não apareceu aí hoje na live? Não sei se teve alguém que... Que não tava aí, não teve ninguém, não! A maioria não tava aí! Bom, você tá jogando no PC? No PC? Yes! No PC, ô Carlos Contini! Eu já goldei... As fuzis de assalto... Quase todas! Já goldei a primeira, a segunda, a terceira, a quarta! Já goldei essas! Só falta eu goldar essa Maddox, a última! Beleza? Salve pro Kawan Morão! Salve, Kawan! E... E aí, Coronel Caveira! Bora, bora mais um pouquinho, velho! Tinha alter de domingo, demorou, é nóis! Tamo junto! Espartano Black! Salve, mano! Sabia que você abriu a live, mano! Não tinha nada pra fazer! Aí sim! Agora eu quero ver vocês... Quero ver vocês deixando o like! Então quem puder deixar o like... Ó... Ó... Joinha! Tamo junto! Valeu! Vamo lá, galera! Eu tô... Eu tenho que goldar essa daqui agora, cara! A Maddox! Maddox! Vamo goldar! A Maddox! É... bora lá! Vamo já procurar a partida aqui! E vamo conversar aí, cara! Vamo conversar aí! Vamo conversar aí! Falei comigo aí! Falei como foi o domingo de vocês! Comeram muito macarrão hoje! Por que comeu macarrão hoje aí? Ah, entendi, ô Carlos! Caralho, só tô indo um One! Tá da hora, né? O joguinho tá legal, velho! Pô, tá cheio de bola! Tô gostando bastante! E o quê? É... É... Mata, mata em equipe! P1. Quem comeu... Quem é que comeu macarrão com o Linguins hoje? Vamo lá! Vamo partiu! Correu atrás! Dos headshots, velho! Oh! Headshots infinitos, mano! Tem um cara aqui, ó. Aqui, ó! Estamos atando Caramba, o cara subiu, velho Você viu a velocidade que eu tô recarregando essa arma, velho? Ei, Spartan É, ninguém come macarrão hoje, cara Ninguém come um macarrão com salsicha Salsicha Nossa, eu virei pro mano Blackout Cara, o blackout eu nem joguei, hein Desde quando lançou aqui, eu nem joguei, velho Você acredita nisso? Mano, eu tenho que... Peraí, peraí O que é isso? Vante inimigo acima É inimigo vante Ou então, é, eu dei prestígio, tá, galera? Eu tenho que chegar a level... Já dá uma politicles Hoje eu nem almocei Caralho, velho Cês tão... Headshot, beleza Vou esconder aqui, ó Vou esconder aqui, ó É, não dá pra esconder Já ligou... Nossa, nem olhei Eu esqueci o Sub-Zero Aí, monstro Curte linguiça Ah, eu curto linguiça, cara Ah, quem não gosta da linguiçona? Fala sério Assadinha Fala sério Ah, mano... De novo não, velho Esconde, esconde aí, ó Boa, monster Boa escondida, velho Mota o cara aí, moço Olha, me matou sem CMV, cara Cagou um Ah, eu acordei agora também, né? Tá no Zoom Tô na vantagem, né, velho Porra Que isso, mano? Quem que tá cego? Não sei quem que tá cego aí Que esse cara falou Me matou, filho da puta Matou cego Ah, não, velho Alacóptero Alicóptero Pô, dá a cabecinha Isso, isso Obrigado E acabou O maluco aí, velho Puta que É, mano Você viu Tem que esconder Esse Hellstorm Tudo da hora Agora é helicóptero, ó Ai, ai, ai Para de me tirar, velho Pusão 20, 50, 50 Porra, velho Mas que merda Deixou em paz, velho Aí Do jeito que você gosta Ah, como o cara não morreu, velho Toma, 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 toma Eu quero Porra, tá bom Porra, tá foda Que arma é essa? Tô�a, jogando feijão, mano Não mata o cara, velho DxR inimigo avistado Cadê? Barulho de água, barulho de água, o que é mais aí? Caralho, será que eu tô ouvindo eu mesmo, cara? Você tá encrencado agora Abate de invasor Fante disponível para envio Peraí, bora, bora Sobe aqui, sobe aqui Peraí mano, já leio aqui já Ah, peraí, peraí, já leio o chat Esqueci de ler o chat Tava morrendo muito aqui Fudeu Fante inimigo acima Fante inimigo, é? Cadê? Ah, se fudeu rapaz Olha aí o bagulho aí, ó Pega eu agora, pega eu Aparece Aparece, céssimo Tem sacado Tem sacado Tem sacado, beleza Cara Mano, como é que o Rian fala um negócio desse, cara? Como é que o Rian fala que eu Que eu Que eu sou vã de mira, cara? Ah, meu Deus, como pode isso, cara? Tô level 10 já Acabei de dar prestígio Tá double XP Então, é, o Rian, explicando a sua pergunta aí Vamo lá, vamo lá Vamo lá Vamo lá É É Agora Aquelas de É Aquelas que é tipo A FAO Lembra que dá um tirinho Que é forte pra caramba A FAO Aquela que é 3, 3, 3, 3, 3 burst round lá Não sei o nome Elas tão aqui, ó Tem a fuzis de assalto Que são as automáticas Fuzis de assalto O nome delas Aqui, ó Nessa classe Tem a submetralhadoras E tem aqui, ó A fuzis táticos Tá ligado? Ela é um fuzil tático Não é mais Não é mais fuzis de assalto Igual nos outros jogos Colocaram uma nova classe aqui Pra elas, ó Fuzis táticos E tem essa algae aqui Algae DMR Que é uma Que é igual Essa daqui é igualzinha a FALTA, ligado? Faz TOC 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 Aí tem essa daqui, ó Que faz TRUS 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 E tem essa aqui, ó Que faz TRULULU 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 Entendeu? É isso daí, mano Essa é a explicação São três arminhas aqui Tem a metralhadora, leva Tem as snipers Do jeito que você gosta Depois tem as pistolas, as escobetas, os lançadores e as armas corpos a corpos Toma, 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 toma Carai Bora Entendeu, entendeu Calma, é que eu acordei agora, cara Calma, a mira tá esquentando ainda, velho Cê é louco, coxô Tá liguendo? Pegar o Roin Maneiro, velho, maneiro Vou sair aqui, ó Vamos lá Vamos, bora Só vamos Bora Baixa confirmada Ó, o avião vai cair, esse avião, velho Certeza Mudiu a asa dele É, tô roscado Bora, gente Bora por cá Um pouquinho, atirou aqui, hein Eu vim Já tem o mano pegando de ladinho aqui, velho Pô, kill confirmant, kill confirmant Obrigado Ih, não era pra pular Era só pra dar o fake, pô Era só pra dar o fake do fake ali Jogando granada de lua Gostou, Rian? Ué, 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 ué Pera, peraí, peraí Tá confuso Caralho Jogou bem, hein A cápsula de suprimento está aqui Ele já é Nossa, que jump Jumpei lindo Eu esqueço que eu tenho que dar headshot, velho Susto Caralho Caralho, cadê os mano, velho Cadê os mano, enemy Cadê os enemies Sei lá, como é que aparece o jeito nas minhas costas aqui, velho Porra Caralho Caralho Como é que você faz pra cair E aí, Ruan Ah, então, é... Essa arma aqui, ela tem... Ela tem... Attachment, velho Attachment Attachment de recarregar rápido Aí tem attachment de recarregamento rápido 1 E attachment de recarregamento rápido 2, cara O meu até com as duas Eu vou mostrar depois que acabar essa partida Eu mostro Mostro for yours For yours Mano, mano, mano Eu preciso matar alguém, cara Eu preciso de... Fabe aí? Puta que pariu Vai tomar no cu Tinha 50 cara ali E pegou eu, velho Porra Porra, time Faz algum... Aí, toma Bem feita Ele morreu Olha o cara lá Aí, eu vou na... Vou na humilde aqui Os caras não me matam os outros, velho O cara tá aqui embaixo Ah, vou descer Inimigo abatido Inimigo... Nossa, escudo contra escudo Porra Cheguei fuzilando o like Muito obrigado, cara Tamo junto Obrigado mesmo Nossa, eu sei que ele deu headshot Trocou de sniper Trocou de sniper, filho da puta Olha, eu saí todo arrastando a bunda no chão E pulando E mesmo assim o cara me pegou, velho Toma vida, vida Vidinha Sistema de triagem ativado GG Caralho O tanto de tiro na cabeça que tem que dar pra matar, velho Beleza Matou, 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 matou Mano, vontade de ouvir música, cara Vontade de ouvir música, velho Sério Mano, tô ouvindo alguma pessoa por aqui Morre aí, pô, ô louco Morre não, é? Caralho, salvou, hein Onde que ele foi parar? Onde que ele foi parar esse viado? Morre, eu sou muito azarado, velho Eu dou de cara com... Mano, eu tô tretando de boa Tô ali, vou pra lá, venho pra cá Fico ali, vou pra cima, vou pra baixo Mano, aí eu dou de cara com o cara Adivinha? Ele tá com a máquina de carro, velho Simples assim Tá ligado? Simples A máquina de guerra é facinho matar É só Não precisa mirar, velho Será que eu consigo subir ali, ó? Quase, hein? Ah, vai tomando Filha puta, velho Pô, o cara tá trocando um tiro com ele ali Meia hora, ele não mata o cara Aí eu chego ali, de boa Falei, vou matar esse filho da puta Aí o cara vai me dar um tiro, velho Inimido abatido Ai, meu rabo Meu rabo Vou, 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 vou Vou dar a cara de novo, que eu morri de novo, quer ver? Mano, o cara da sniper tá matando todo mundo, velho Filha de uma puta Brasileiro, esse vagabundo Filho de genga Filho da rapariga Aí, ó Vai tomar no cu, não mata o cara, velho Nossa, tô me tiro de sniper Da onde, mano? Mas vai acabar perdendo a lista A live A lista ou a live? A lista ou a live? Toma, 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 toma Ah, mas vocês Vou deixar vocês pôr música, não, velho Vocês põem música aí Vocês põem música Música de que chora Querendo chorar Música romântica Tô apaixonado, porra Tô apaixonado demais, velho Olha lá, ó O cara dá tiro na cara Olha isso meu Porra, velho O cara deu dois headshots ali, velho Ele mirou no peito do cara, velho Mas pra cima do peito ainda E deu headshot Não entendo esse jogo Don't understand Don't understand E aí, Danic Salve, Danic Tudo bem, velho? Ó, já desbloqueei uma mirinha ali Legal, hein Hum, interessante Interessante Aqui, ó Eu tenho carregadores rápidos Ó, pra recarregar daquele jeito Um e recarregadores rápidos dois Tá vendo? Mano Eu tenho mira laser Um e mira laser dois, cara Pra que isso? Pra que? Pra que? Duas mira laser O que que a outra mira laser faz, velho? Melhora a precisão Maximiza a precisão Tiro livre Remova a penalidade Precisão Oi, amor Tudo bem? Bora, bora Vamos desbloquear Essa mira laser dois aqui Pra gente ver Como é que é Olha, tem saca rápida um e dois também, velho Saca rápida um e saca rápida dois Interessantíssimo Depois eu tiro alguma coisa desses aqui E coloco ali, velho Pra ver como é que é o bagulho E o bagulho é louco Tanque bom, se liga só Mano, eu tenho Eu vou jogar mais de mira aberta agora Mira aberta Sem mirar Af, mano Recebi a notificação agora É nóis, GuiFortnite É nóis, tamo junto É, eu comecei agora também Comecei faz Exatamente Cadê? Cadê o tempo? 21 minutos e 53 segundos 54, 55 Então o YouTube vai mandando notificação aos poucos, tá ligado? Do jeito que você gosta Do jeito que você gosta Toma, 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 toma Prozão, olha a explosão que deu ver Mano, eu tô com vontade de ouvir música, cara O que vocês acham? Isso aí, vamos aqui Boa, boa Vai lá, vai lá Isso, arrasta a banda no chão, hein E o maluco, ó Ó, falei que tá tido na cabeça? Estamos vencendo esta luta Falei que tá tido na cabeça, é bom, véi Minas de malha a caminho Perdeu Mano, peguei, saiu Cara, tô de tag aqui, véi Bora, 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 bora lá, bora, bora lá Explodiu Matei um Matei um com a cordinha Fodeu Fodeu de vez E o bug, e o bug é boa É É sim, cara, então, é Deixa eu falar É no YouTube, é no YouTube, é foda, hein É no PC, sim, cara, é no PC O jogo é no PC Ó, morre aí, meu filho Caraca, o cara é imortal, véi Eu tô aqui em cima, eu tô ouvindo ele aqui, ó Ué, ué, ué Que porra é essa? Que porra é essa, véi? Eu mato tudo, véi Comigo não tem essa, não Puta, cai que é boba Fodeu Tô louco, 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 mano Tô louco, tô louco Matei 13, cara, só, véi Boa, matei pouquíssimo O cara me matou, véi O cara ainda me matou Nossa, essa foi horrível Essa É no bem feio No bem feio Melhor nem repetir, véi Tô louco, tô louco, tô louco, tô louco, tô louco, mano Tô louco Vamos pegar esse cara aqui, eu dou respawn descosta Caraca, véi Porra, eu pulei Dei o jump certinho O cara ainda me matou Caralho Caraca, não tem um mês de jogo Monstro e tá no prestígio 2 Aqui, véi Que rapidão, véi Upa rapidão esse jogo aqui Mina lançada Joguei a mina mesmo, joguei a mina ali mesmo Nice team Tô louco, tô louco, tô louco, tô louco, tô louco, mano Vamos embora, vamos embora, vamos embora, vamos embora E é, avançar já mataram meu cachorro velho pega essa tag por favor tiro na cabeça delicia vou pegar essa tag aqui que eu to com vontade de pegar opa opa acendeu aqui de lado velho porra é de ladinho vai é de ladinho vai voltou 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 carai velho o cara vacilou mano corre esse jogo podia jogar com os amigos do xbox pcs ah pode crer todo jogo seria legal perdi o bagulho lancei errado todo jogo podia ter isso meu time ta perdendo agora que eu vi qual que meu time ta perdendo se eu to matando todo mundo que 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 isso que aconteceu o cara matou o mas o problema velho eu acho tipo assim o pc pc é muito mais fácil jogar tá ligado eu acho que ia ser meio roubado jogar tipo o pc contra os cara do xbox ou do do ah vai tomar no cu mano pra que essa porra de toma ai ó nem assim cês me matam seu seus lixo falo mesmo falo na cara mas eu acho que mas eu acho que é tipo ps4 com xbox um devia ter cara eu eu mato mesmo mato mesmo mato mesmo mato mesmo é velho você assiste só faz assim ó assiste a minha live aqui ó um pouquinho vê como que eu jogo como eu jogo mais rápido o jogo é mais rápido tá ligado e como os caras jogam no console velho no console é tipo o console é bem devagar parece que o cara não vai pega o cara pega o cara pega o cara pega o cara p*** caí na minha armadilha própria p*** não gosta de sair por aqui velho e aí e aí eu vou pra direita aí velho o e aí e aí a e aí ah mano e aí e aí e aí e aí e aí tem 27 candango o o castigo nome do cara castigo Ela jogou bem, jogou bem Jogou bem Não, ia ser divertido, com certeza Com certeza É, pra vocês terem noção No PC não tem aim assist Tá ligado No console tem aim assist A aim assist é tipo assistência de mira Porque senão os caras do console não conseguem jogar Você foi selecionado pra responder Não quero ler, tá bom Sim, coloquei sim ali Ah, de novo, tanto mapa pra escolher Os caras escolhem o mesmo mapa Vamos ver aqui Vamos ver aqui Quantos redshot que eu já dei É, eu já dei 30 redshot 29 redshot Então falta 71 ainda Orra 71 redshot, hein E o likes Deixaram o like aí Quem entrou aí Deixou o like Tamo junto, hein, véi 17 likes Obrigado, mano Tamo junto Tamo junto, cara Caralho, véi Do jeito que você gosta Mas do console também não tem assistência de mira não Não tem? Ah, duvido, hein Tem sim Dá aquela puxadinha de leve Acho que tem, hein Correia Aquela puxadinha assim, tá ligado? Quando você mira pertinho assim do cara A mira faz assim, ó E aí, Pepe, velho Salve, Pepe Quanto tempo, mano Tudo bem? Tudo bem, né? Com gostei Quero ver 50 likes No BO4 não tem, não Ah, tá Então, beleza Não sabia, não Mas a maioria dos jogos FPS tem, tá ligado? Tem a maioria dos Call of Duty mesmo tem Nomad, pronto Nomad, pronto Essa partida vai ser pro Pepe, velho Ah, você lembra, Gui? Pode crer, pode crer É o John Chris, velho O John Chris Ele... Ele tava... Ele se estava na live ontem, hein John Chris, gente boa Ruin É, velho É porque eu voltei a fazer live esses dias, cara Voltei a fazer live O dia que lançou o Black Ops 4 Que foi dia 12 É, no dia 12 da tarde eu fiz Deixa eu ler do Rian ali, do Juan Ah, sim Não, o Fortnite também ele faz isso Nossa, o jeito do cara, velho Caramba, mano Eu peguei os caras de costas Boa noite, Joel Silva Boa noite Pê Ué, tinha um cara das minhas costas Eu fui pegar os caras de costas Tinha um cara das minhas costas Põe aqui, põe aqui, põe aqui Isso, garoto Ué, morreu? Fiquei cego, velho Aí, deixei meu like Isso aí, velho Deixa o like aí Porque o YouTube entende que você gosta E tal Daí ele notifica Mas muito obrigado, gente Valeu mesmo O cara jogou bem Olha isso aqui Vou ficar aqui na frente dele Vou ficar na frente sua, velho Você não dá Não pode jogar assim, cara Você é uma vergonha pro mundo, cara Para com isso, velho Vai jogar Vai, vai, vai pra lá Vai lá matar os caras lá Eu não vou sair da frente Eu vou te atrapalhar, velho Eu sou chato mesmo Vai Eu não gosto de jogar assim, cara Não adianta Pode, pode ficar se mexendo aí Isso, fica se mexendo Isso, vai Isso, vai indo pro ladinho Vai indo pro outro Ele matou o cara, velho Filha da puta Não deu pra atrapalhar ele, não Headshot, pô O cara é muito bom na snap Ô, louco O camperígenos O camperígenos é foda, viu, cara Nossa Nossa, que jogada bonita, hein, monstro Ui Mata o carinha, o sniper Não faz nada aí Quando é pro corno matar Olha lá O sniper não mata Matou depois que me matou O que adianta? Mano, eu não consegui jogar o bagulho É, consegui, velho Caralho, tá foda, velho Tá foda, velho Tá foda, velho Não consigo sair do respawn, mano Sai, mata aí o King de Kang aí, ué Mata o cara aí, pô Meu Deus do céu, cara Não matei ninguém Upei o bagulho Como assim? Vai, vai pegar, vai Mano, olha só O cara vai jogar Vai jogar o bagulho Vai jogar, ó Ó Não viu ninguém e jogou Acertou eu, velho Tá ligado? O cara joga essa Por que que tava vermelho o nome do cara E agora ficou azul? Que porra é esse? Jogo louco, velho Porra, eu tava matando pra caralho Na outra partida, velho Vai, quadricóptero, vai Morreu Morri Não, velho Para de me roubar minha skill, pelo amor de Deus, cara Isso, joga essa porra aí, velho Caralho, nem vi esse cara Vai lá, vai lá tomar banho Olha uma volta cheirosinho, hein, Juan Quero ver Quero ver Quero ver Tô esfregando o cu no bumbum Fiz a passagem ali Quero ver quem vai passar ali agora Ai, fodeu Fodeu Corre Corre Que esse cara não dá pra fazer nada não Ah, ele caiu um pouco rápido Vamos dar a volta Vamos pular aqui, ó Não vou nem olhar pro lado Vou pular direto Não quero nem saber se tem alguém ou não Caralho, se eu matasse mais um também ali Eu podia chamar Olha isso, cara Olha o que os caras fizeram aqui, velho Solicitando autorização para lançamento de Hellstorm De olho no prêmio, você consegue Pegue ele, cachorro Cachorro, pegou ele? Cachorro, pegou o cara, será, velho? Meu cachorro? Não sei, mano Caralho O cachorro trollou bonito, velho Ó, acertei a cabeça ainda do cara Aí, meu cachorro tá vivo ainda, velho Minha não lançada Vou ficar aqui não Vem atrás de mim, vem Meu cachorro tá matando ainda aí, cara Nossa, que jogada que eu fiz no final ali, hein Que jogada que eu fiz ali, velho Nossa, 60 barra 35, credo Nossa, eu peguei a melhor jogada da partida ainda Como assim? Ó, tentando fuscar a cabeça do cara Jogou muito, hein, mostre Caralho Do jeito que você gosta Nossa, não conheço essa música Mas tá na minha cabeça Essa música, velho Ah, vamos perder essa live Vai, se lasque O importante é... Isso aí, isso aí mesmo Como é que é o nome dessa música, hein Toma, 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 toma Não sei não, Pepe, não sei não Eu vou pro bale do cara Que você gosta Caralho Caralho Aê, pega a visão JC Shake Tem outra parada que deu É só áudio pornográfico Caralho É só música na minha cabeça, cara Caralho Caralho É louco, velho Eu vou provar, né Essa música Caralho Nossa! Peguei um nuclear? Não, velho. Nós destruímos o sinalizador de inserção prática dentro. Caralho. O cara foi mó rápido, velho. Cida da mãe. Inimigos estão destruindo o nosso sinalizador de inserção prática. Inimigo, hein? Bote inimigo acima. A loja está aberta. Vai, cadê o cara? Cadê o cara? Um dos hotéis. Nova gols. Novos tempos no ar. E aí 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 Nossa, tô morrendo demais. Foi pra casa do... Beleza, Pepe. Beleza. Vai lá, mano. Tamo junto. Acabou. Foi pra casa do... Caralho. E cadê o amor? Vão pra casa do caralho. Puta que pariu, velho. A moda é uma pensada. Usando o camisê. Pele a pele é mó curado. E aí Tá foda o sniper, velho. Sniper tá foda. Pô, eu tava dentro da casa, velho. Como é que me pegou? Eu vou desligar a música já. Puta que... Mano, como que é essa merda desse avião, velho? Tava caindo dentro do bagulho, velho. Dentro da casa, mano. Eu tava dentro da casa duas vezes e o bagulho me matou, velho. Me derrubou. Porra. Ih, ele é furado esse teto aí, velho. Deve ter furado essa merda aí desse teto, velho. Porra. A gente me matou de novo. Terceira vez, quer ver? Cagada da porra, eu mato isso, cara. Sinalizador de inserção tática inimigo ativo. 27 barra 8? Ah, não sei quantos que eu fiz, não, cara. Eu devo ter... Ah, eu devo ter matado mais, velho. Vem que eu vou tormentar o peru. Sinalizador de inserção tática aliado desativado. Pant R estabelecido em cima. Caralho. Caralho. Caralho, velho. Caralho, me deu headshot ainda, filho de uma puta. Lançando mina. Eu não vou entrar ali, não. Ah, não. É do meu time. Pô, isso que é foda. Os caras jogam mapa pequeno assim, igual esse daqui. O esquema é se jogar de submachine, tá ligado? Que é bem mais rápido, velho. Era que nem filho da puta. Filho das mães. E cadê o amor? Foi pra casa do caralho. Banty R estabelecido acima Do 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 Nossa que apelão esse bagulho A gente vai perder aonde? Ui! Aviso sinalizador de inserção tática inimigo ativante inimigo acima Mataram o cara aí? Mataram porra nenhuma velho, ele tá aí dentro ainda Olha aí o idiotão, idiotão Pega o cachorro aí meu filho, pega o cara aí cachorro O cachorro trollou pra caralho Vai cachorro, vai cachorro O cachorro meu velho, meu cachorro é Meu cachorro é problemático, ele fica parado velho Porra, que cachorro que fica parado cara Caralho, nem vi esse filho da puta ali mano A área de responsabilidade perdida, a missão é um desastre E cadê o amor? Foi pra casa do... Pololo, ha ha Tiro na cabeça, bem feito Eu preciso da headshot, eu acho que eu não dei nenhum headshot Nenhum headshot nessa partida cara Eu acho que não dei nenhum headshot, cadê nenhum, nenhum, nenhum É, vamo... Vamo ver aqui medalhas Nenhum headshot Pô, é uma versão... Ah não, tem uma aqui, uma Uma bala na cabeça só É uma vergonha pro Brasil Mano, você viu? O cachorro dos caras me arrebenta toda hora velho Agora meu cachorro retardado mesmo, fica parado na minha frente Cachorro idiota velho Caralho Tô level 15 já mano, eu preciso chegar no... Antes de fazer as paradas lá, eu preciso chegar no level 32 cara Que é pra desbloquear um pork que só desbloqueia lá no level 32 Pra mim colocar um attetment na minha arma Vamo ver quantos headshot, eu tava com 28 Eu matei só um? Não, 33, matei 4 Vem cabeça Deixa eu pôr esse bagulho aqui ó Piso leve não, vou pôr sangue frio velho Fantasma não, eu quero pôr silêncio mortal Silêncio mortal é level 18 Então level 18 é daqui a pouco Ah, demorou muito pra achar a partida, eu vou sair e vou entrar de novo Vamo procurar uma mata... uma... 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 Vamo procurar um controle aqui, velho, controle Achou hein Ah, que preguiça E cadê o amor? Foi pra casa do carai Ai... tô morrendo? Tô não velho Tô... tô... tô des... 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 desguiçando Em vez de você ficar pensando nele Ruin, vamo com o Ruin Já sei, pode deixar Pegou uma arma de ouro? Cara, essa aqui, ou o Gui É a última das assaltes pra mim Goldar ela Pra mim deixar de ouro essa que eu tô jogando Por isso que eu tô querendo dar esses headshots aí Eu preciso de 100 headshots É a última Aí depois a gente vai pra subs Metralhadoras Submetralhadoras Controle Eu gosto desse modo controle aqui Ficou legal, velho Perdeu Ah, mano, olha Essa arma também é muito apeladona Apeladona é foda, apelação, velho Capturando A Os mercenários estão contestando B Os inimigos estão contestando a zona B Nossa Explodi aí, burro Caraca, velho Tomando várias zonas Inimigos contestando Alpha Inimigos contestando Bravo Caralho, mano Caralho, mano Caralho, cara Caralho, cara Caralho Elisir Oh, mano Caralho Caralho Vou jogar safe Agora Ah, vai tomar no cu, velho Porra Ai, mandou o filho da puta Perdemos Mas é burro, cara E se ele ficasse dentro ali do bagulho, não tinha acabado Burro, viu Estou no ponto de olho, eu estou vendo sua live Caralho, Pepe, é nóis, tamo junto, velho Vai acabar o 3G aí, porra, o 4G aí Mano, essa arma é muito roubada, velho Jogar assim, velho, muito roubada Valeu, valeu, Pepe, tamo junto, velho Sai, 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 sai Mano, que prestige que é desse cara aí, olha o prestige do cara, velho Estamos contestando o bravo Ó, como é que você faz, ah Red shot Essa arma aí é foda, velho Ó Muito foda essa arma aqui Duas ali, velho, que eu não sei o nome O cara pegou até o helicóptero Ah não, foi nosso Estamos contestando o bravo Estamos contestando o arco Ante inimigo circulando Estamos defendendo o bravo Pegaram a B, velho Caralho, não dá, mano, não dá Olha só O cara me viu, mata, ó Ó Cê é louco Eu morro, mas eu Morro Eu matei o cara A equipe inimiga está com poucas vidas Estamos defendendo o bravo Isso, o irmão Perdendo o bravo Caralho, eu caí num lugar, velho Caralho Não restam as vidas Cuidado inimigo detectado na sua op O que eu fiz fazer, velho Perdemos já essa porra, tá bom Ah, que isso Vai tomar no cu, velho Ô, como assim, velho Porra Arma do capeta Cabrunco, velho Por que que o cara joga com essa merda dessa arma aí, ó Ó, um tiro me mata Olha isso, velho Pelo amor de Deus Pô, atriar que viaja Fazer umas, umas, umas classes dessa daí, velho Daqui a pouco vai dar todo mundo com essa porra dessa arma aí Nossa, quase que não mata, velho Que isso Tá ligado, tá ligado Inimigos contestando a Inimigos contestando o bravo Os mercenários estão contestando o B Eu morri não sei nem de que ali, velho Morri de que? Alguém viu do que que eu morri lá? Desse ICR inimigo avistado Os mercenários estão contestando o B A mina é inimigo Eles estão nas últimas vidas Elimirem eles Que porra Ah, mano, explodiu o carrinho Tá quantos? Inimigos contestando o bravo Inimigos contestando o bravo Beleza Os inimigos estão contestando a zona B Capturando o B Já era Inimigos contestando o bravo Os inimigos estão contestando a zona B Sentinela e negativo sendo emitido Estamos capturando o bravo As forças dos mercenários estão contestando a zona B Inimigos contestando o bravo Os inimigos estão contestando a Os inimigos estão contestando a Inimigos estão sem vidas Ruins solicitando o envio de van Tomando várias zonas Mano, tem que entrar dentro do bomb Inimigos contestando o bravo Puta, só falta um Ganhamos Ganhamos, ganhamos Boa Caraca, maluco Vocês ganharam essa Mas não terminamos aqui Nossa Você é louco O purificador já era Ele já era Você é louco Que guerra de escudo velho Evitem que forças inimigas tomem nossas zonas Estabelecendo front acima Caralho mano Por que que eu fui usar o steinshot ali velho? Estamos defendendo o A Todas as zonas contestadas Defendo a posição Estamos contestando o B Muita pelão Gui Muita pelão velho Você é louco Caralho, eu tentei fugir, não deu? É, vamos ficar aqui mesmo A equipe inimiga está com poucas vidas A Jax solicitando o envio de mais Ah mano, mentira velho Porra, eu dou no prefare já mirado no cara O cara vira e me mata mano Porra, esse jogo está foda velho Cê é louco O tempo está agora Deem o melhor de si Se eu tenho essa também Eu noobei pra caralho né Bunte inimigo acima A arma do filho da puta Eu estou usando colete ainda Eu solicito helicóptero de ataque na minha área Estamos com poucas vidas Tomem cuidado Estamos defendendo a Os inimigos estão sem vidas Continue pressionando Mano, você vai te ganhar essa aqui velho Caralho Só falta um inimigo Só falta um inimigo, ganhamos WTF mano Boa, 2x2 Não, ganhamos Caralho, nós ganhamos velho Nossa, olha o hipfire da arma O hipfire não Caralho Foda 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 Beleza então Eu dei alguns wastes aí Eu acho que dei 2 só né Uau, é fodar Por que que eu não vi que eu desbloquei na arma velho Que eu nem vi Gtei 2 o criticize só nessa partida Ah, mira laser 2 Mano, por que que serve laser 2 cara? Eu tenho que tirar duas coisas Se eu quiser usar esse Laser 2 Vamos tirar esse recarregador rápido Aqui, ó Vamos por Laser 2 Só pra gente ver o que é esse Laser 2, velho O que é isso, Rian? Sério, velho? Tá foda então, hein? Nossa, essa arma é ruim Ela é a última assalte Ela é horrível, cara Achei que ela era bem boa Não é tão boa, não É horrível Sai desses caras aqui, velho Usar o oportunista? Mas não precisa, cara É porque não tá acabando as balas, tá ligado? Se tivesse acabando as balas Eu usava, mas não precisa Porque eu preciso da Headshot, cara Eu tô esquecendo de mirar pra cima, velho Tem que mirar pra cima, velho Pra cima Mas tá muito frenético o jogo, tá ligado? Tá muito loucura, velho Não tá dando tempo Evitem que forças inimigas tomem nossas zonas Mas é claro Cara, eu nem vi o cara, velho Ele me deu um soco e um tiro e eu nem vi Estão tomando ar Estamos defendendo o ar Quem que matou? Caralho, fiquei procurando esse cara Não achava, ele tava em cima Vou entrar aqui, ó Só pra gente dar uma olhada Nossa senhora, velho Estamos defendendo o Alpha Oh, o avião Lagou Poucas vidas Usem bem elas Perseguidora, hoje Perdendo o Alpha Muito lenta essa arma Ela é muito lenta, velho Essa arma eu acho que ela é boa Você pegar um lugarzinho e se esconder, mano Falando, velho Que bosta Eles estão com poucas vidas Eliminem eles Eles estão com poucas vidas A gente tá com o sense Caralho Não restam mais vidas Lutem até o fim Estamos contestando o ar Eles estão tomando o Alpha Tempo da missão se esgotando No chão Você tá por conta própria Acaba com isso O que aconteceu? Caiu aqui, será? Ou acabou só o negócio? A missão não acabou Tentem de novo Você viu que deu um lag de internet Aqui, velho Tomem todas as zonas inimigas Bora, 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 bora Bora, bora, bora Uma zero pros caras Finalizador de inserção tática inimigo ativo Estamos capturando o Bravo Inimigos contestando o Bravo Caralho, não dá, velho Porra, você A porra, mano Inimigos contestando o Alpha Os inimigos estão contestando todas as zonas Cara, esse moleque é bom, hein? Ah, tá com uma menos Como é que vai jogar com uma menos? Ô, louco, cara Que isso, velho? Estamos com poucas vidas Tomem cuidado Avante inimigo acima Hellstorm, inimigo detectado Os inimigos estão contestando a zona B Eu caçando o cara Olhando pro... Minas de malha pronta para ir Olhando... Caralho Olhando pro lado Olhando pro outro lado Olha os caras de colete Inimigos contestando o Bravo Os inimigos estão contestando Todas as zonas Estão com poucas vidas Não, mano Essa arma é muito ruim, velho Meu Deus Inimigos contestando o Alpha Não há mais vidas Não há mais chances Todas as zonas contestadas Tomem inimigos contestando o Bravo Estamos capturando várias zonas Contra as zonas Estão contestando o Arco Tomando várias zonas Os Black Ops estão contestando o B Estão achando o B Estão achando o B Estão achando o B Sensão disponível Cadáver nuco Difícil, difícil, joguei bem no final ali, mas Difícil, velho, sozinho, tava sozinho já naquela hora Peguei a melhor rodada, a melhor jogada da parte de dentro Trocando de ponto de encontro Peguei bem essa final Defendam todas as zonas Mano, como que eu perdi? Ah, eu to... Mina de malha é disponível Estamos perdendo o B Estamos contestando o Bravo Ataque relâmpago, inimigo detectado por radar Estamos defendendo o B Ataque relâmpago, inimigo a caminho Inicinidade, caminho abatido Estamos contestando o B Estamos defendendo o B Perdendo o Bravo Ataque relâmpago, inimigo detectado Eles estão tomando o Bravo Despaixa a Hellstorm Estamos defendendo o Bravo Ataque relâmpago, inimigo detectado Eles estão tomando o Bravo Abaixo, estou com Hellstorm Bocas meras, usem bem elas Eu toquei Eu caí em time ruim velho, isso que é foda, ta ligado? Pega, 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 pega Vai escudo, meu deus O cara ta de escudo velho, e não vai mano Ta ligado? O cara ta de escudo mano Filha da puta do meu time Pra que que ele ta de escudo então velho? Pra que usa escudo velho? Ele ta de escudo velho? É pra você avançar Olha lá, ele ta ali no meio que nem um idiota ali ó Meu deus do céu cara Olha vergonha pro Brasil isso Eu morri agora, tem que depender desse Olha o cara ali em cima Olha o cego cara, meu deus do céu É muito cego O cara mata gente, meu deus Pega os cara pelas costas Pegou o 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 carrinho Pegou ele Ah mano, eu só me lasco velho Cego Pega os doito Pega os doito Pega é loops Pega os doito Que go二ifi Pega os rope Pega os doito Gic welt Pega os doito Headshot que era bom Nenhum com essa arma Tô vendo que eu vou sofrer pra dar headshot com ela É louco E vou tirar já essa laser aqui Que não mudou nada Eu vou tirar esse sangue de fio aqui Qual level? Level 23 Não dá pra pôr não Por de novo Vamos Saca rápida 1 e saca rápida 2 Pra gente ver o que que é Vamos ver o que que vai dar agora Coloquei saca rápida Caramba, o que que é essa razão minha Razão de merda Não gostaria de ser aquele que cruza o meu caminho Quero ver então Olha o prestígio desse cara aqui Bora vai Controle Defendam todas as zonas Ok Caraca, mano Essa arma aí tá foda Ela não mata, velho O cara Mata, mata Isso aqui é control Eles estão tomando alpha Lançando mina Eles estão com poucas vidas Alfa perdido Perdem um alpha Nem você Ah, mano O cara do meu time fica moscando Olhando pro lado Tá ligado? A gente vai olhar pra frente E olhar pro cara Tá ligado? Do time Não, ele fica olhando pra picar as costas Eu nem vi esse cara ali Mano Eu matei alguém? Deus ponto Eu nem vi Rapaz, esse é o que eu deu isso Não é pra ver eu matar de novo E aí, chegou E aí, Pepe E aí, Pepe Caralho Tá foda aqui, velho Tá foda pra cacete Ah, olha esse cara da sniper Porra, esse cara joga demais Tempo da missão Tempo da missão se esgotando Estamos defendendo o bravo Não há mais vidas Não há mais chances Nós vamos tomando bi A batida Só sobrou um inimigo Acabem com ele Tá 3x1 O cara da sniper Tá nas costas O cara não viu, velho Meu Deus do céu Peraí Caraca Não joguei o blackout ainda Você acredita, cara? Tipo Assim, eu tentei jogar Quando lançou o jogo lá Depois não joguei mais, cara Depois nem tentei mais Na verdade, né? Tomem todas as zonas inimigas Como assim? A gente tá com uma menos já, velho Olha lá 29, 30 Tem bala atrás Vamos 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 tentar jogar depois, cara Se o jogo tentou jogar hoje ainda, essa porra Os inimigos têm suporte de mantis a caminho Ah, de novo esse mantis Estamos tomando várias zonas Estamos tomando B Vante inimigo acima Inimigos contestando bravo Tomando bravo Os inimigos estão contestando ar Caralho Os inimigos estão contestando a zona B Estamos capturando bravo Desculpe tu, cara Joga mesmo É top, top, sério Não joguei, cara Estamos capturando alfa Esse cara só me dá headshot Ah, se a gente... Capturando B Suprimentos por ordem de chegada Cara, ele é cigão, velho Joga bem pra caralho, moleque, velho Filho da puta Me matou pra caralho Pra sempre com você A missão não acabou Tentem de novo Nossa, tá foda jogar isso aqui, cara Olha esse moleque aí, ó Joga muito de sniper, cara Mano, como que ele viu esse cara aí? Eu nem... Eu nem vi onde o cara tava Você viu? Ele tirou antes, velho Ele deve ter visto antes Defendam todas as zonas Um a um, beleza Só que a gente tá com menos Um a um jogador a menos Aê, quebra a super, né? O cara fica atrás de mim Vai na frente então, velho Olha esse cara Tem sniper, mano Estamos defendendo o Alpha Estamos contestando o A Salvaram ali A mina de malha está pronta Um inimigo abatido Estamos defendendo o Alpha Inimigo aniquilado Estamos contestando o Bravo Perdendo o Bravo Estamos defendendo o A O inimigo tem Alpha Ei Freeze Ei Freeze, só de boa velho Caralho Esse sniper aqui está foda em Freeze Estamos contestando o B Aí ó, o apelão Apelão Alalala M executive Então Oh Sinalizador de inserção dándio Obscura de ataque inimigo a caminho abatido caraca velho viu tanto de tiro que eu li naqueles dois cara velho, aqueles dois cara não morreram deixa eu matar ele, mata ele cachorro a equipe inimiga não tem mais vidas puta que porra vou correr porque eu taca o tempo da missão se esgotando perdendo o bravo perdendo o bravo não velho os caras estão com 3 players mano bônus para quem explodir o ultimo deles só tem um beleza vida infinita você viu mano aquela hora ali velho mentira velho mano eles tem que buffar essa arma aí velho ela tá muito fraca velho foi boa voltou voltou mano a gente tinha perdido as duas primeiras eu joguei bem essa partidinha ganhou velho ah não mas a gente tava com 4 né agora a gente tá com 5 e os caras estão com 4 vai empatar eles não podem ganhar mais nenhum vai empatar eles não podem ganhar mais nenhum vai empatar eles não podem ganhar mais nenhum ativando o sensor sozinho aqui não tem captura B velho tem captura B velho bravo a mina de malha ta pronta o 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 controle o 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 baixa confirmada aguentem firme docinhos forças do governo a caminho voltei voltei caraca que da hora da hora gostei gostei legal é nós então tamo junto não é porque muita gente muita gente entra assim o o nome de mulher assim e é tipo o filho que tá choque tá aí é o marido entendeu que tá com o celular da mãe e tal é porra o reabastecimento tá pronto o 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 londrina 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 já ouvi falar já já ouvi falar mina de malha pronta para envio o 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 eu só faço live com ele a live é só no computador e eu jogo no outro o o o ah não sei se tem live todos os dias também não sei como postar vídeo então é eu faço live todo dia cara vídeo é difícil fazer vídeos às vezes uma vez ou outra eu posto vídeo o 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 outro time tem que estar com mantis ou sentinela e você vai ter que destruir ver o 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 56 o 56 ainda meu deus do o Eu vou sair desse nome Caio com esses caras horríveis Aqui ó, é tudo party Só party OP Dois caras level não sei o que Olha esses dois aqui Os mesmos caras Que eu tava jogando naquela hora Aí vou embora Eu tenho que arrumar os amiguinhos Pra jogar nessa Cadê qual que é aquele cara do É esse que eu achei Da flecha, ah ele mesmo Cara da flecha 3, 2, 1 Só bora, só bora, só bora Oh esse avião Toda vez que ele passe Eu pago o pau pra ele O zero Negoso mesmo que você tinha que É, é, é então Tinha que esperar um pouco Tô ligado, mas Às vezes ainda acho, mas Eu vacilei, vacilei Puta que pariu Ô você não sabe o que que eu fiz Cara, eu fiquei apertando o botão Errado pra Pra usar A granada de luz Cara Ao invés de eu apertar o win Eu apertei o que, cara? Jogando granada de luz Ah, você caiu o dinheiro lá, né O Sub-Zero É, velho Jogar em party Jogar em PT fechado assim É muito fácil É muito fácil não Mas é mais fácil Quando você joga com Ih, morri Nossa, o tanto de vagabundo Olha, eu tenho que parar de avançar, velho Eu não vou avançar mais Eu vou jogar recuado, velho Pô Toda hora que eu avanço Eu dou de cara com três caras Quatro caras Cinco caras E não mato mesmo Matar que jeito, velho Cadê o invés? Cadê o invés? Granada de luz no ar Eu tô falando que não vou avançar Eu tô falando que não vou avançar Eu tô falando que não vou avançar Alva batido Inimido armado Fui tiro na cabeça sem querer Mas foi, velho Avançando Comigo Puta Eu vacilo, cara Meu Deus Eu vou chorar, cara Beleza Danada 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 A vida é assim Conforme for A gente vai O time não ajuda, cara Tá ligado? Ó, o cara em vez de ajudar Eu atirar no cara Não Vai embora Vai fugir Ele prefere fugir Do que trocar tiro Tá ligado? Beleza Dei headshot Mais um ali Tem que camperar É verdade, cara Tem que jogar muito mais safe, mano Tô jogando muito avançado, cara Atirando granada de luz Puta Errei o buraco, velho Errei o buraco Errei o buraco da janela Mano, adentro daquela casa ali É a guerra A guerra é ali dentro, velho Corri Sabia que eu ia morrer, velho Tava muito mirado Nossa, olha Você entregando ali Ruindo o caboclo Crash solicitando pacote de ajuda Sai, cachorro Filho de corno Não fala assim de mim, ô Riano Não fala assim, velho Porra E aí, vai Nossa, boa Sniper Ganhamos ainda Aqueles caras lixo Pari lixa Lançando granada de luz Lançando granada de luz Lançando granada de luz Cadê ele? Cadê o cara? Caralho, caralho, mano Caralho, 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 caralho Caralho, caralho Inimigo Caralho, caralho, caralho Caralho, caralho Olha, eu sou muito azarado Muito azarado, cara Esse cara tá matando Você tem que recuar pra matar esse cara aqui, ó Ué, ué, ué Porra, o cara foi ninja agora, hein Faltou um, faltou um kill Faltou uma kill, uma kill Desenso de vida, uma kill Tá lá Ah Ah Ruin confirmado Abatido Olha isso aí, olha isso aí Não sofreu um único Espera, espera Estou dando meu zói agora Oh Oh, sem ox Espera, não, não Ah 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 Vamos lá Ah 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 Peraí 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 galera, vou matar a aranha Vou matar a aranha Vou matar a aranha Peraí Chinelo do morto Ah 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 Mano, eu devia ter tirado uma foto Amor, não mata ela não, amor Esmagou ela tudo, amor Calma aí, eu vou Eu vou pegar ela, velho Eu vou pegar ela, vou pôr ela pra vocês verem, mano Vou pegar pra vocês verem O tamanho da bicha Médico em missão Mata-mata em equipe Trabalhem seus alvos prioritários Caras, olha aqui Peraí, deixa eu mudar de tela aqui Aqui a câmera é um pouquinho maior Dá pra vocês verem melhor Vou morrer, vou morrer Olha aqui, cara Olha aqui, olha só o tamanho da bicha, velho Cadê, cadê a câmera? Aqui, ó Mano, brau, você tá vendo? Você consegue ver? Se eu virar mais um pouco, ela vai cair no... Mano, o bagulho... Mano, o bagulho... É porque aqui ela tá com as pernas colhidas, velho Toma, joga fora, amor Esmaga bem ela Tira, arranca as pernas dela pra ela não sobreviver Mano, ela tava assim, ó Toda... Na parede, velho Aí eu fui devagarzinho e falei A hora que eu vi Dentro de casa, na cozinha, velho A hora que eu vi, mano Eu falei Porra, é essa aí? Meu Deus do céu Caralho Caralho, o tamanho do bicho, velho Inimigo removido Inimigo abatido Nossa, o monstro entrou Estou arregaçando aqui na partida, hein O Wavy pegou Aí eu vacilei E aí, ô Luiz Tudo bem, velho? Mano, essa aranha Ela é muito bem criada, tá ligado? Muito bem criada, velho É louco Sério mesmo Eu fui, porque eu sou macho, né, velho A hora que eu fui ali ver a aranha A minha mulher falou aqui Mô, vem matar a aranha Uma aranha grandona, tal Não sei o que Ah, eu sou brabo, né, velho Que eu tenho medo de... Tenho medo de aranha, o que, rapaz? Aí eu fui machão, tal Peguei o chinelão de 45 Tal A hora que eu vi o bicho que... Falei Opa Deu um choque, tá ligado? Foi tipo... Falei Eita porra O bagulho é louco mesmo Aí tipo Deu um gelo já assim Eu falei Mano, se eu vacilar Que essa porra Ela vai pular em mim, mano Pensei comigo Falei Ela vai pular na minha cara, velho Se eu vacilar com essa aranha Ela pula na minha cara Aí eu fui Devagarzinho, né Falei Não, aranha Tô suave aqui, aranha Porra Não peguei ninguém, mano No Hellstorm Falei Não, aranha Tô de boa aqui Fui com o chinelo devagarzinho Câmera lenta assim, ó De boa Ô, barulhão do helicóptero, velho Aí eu cheguei bem Pra não ter perigo de errar Tá ligado? Pra não ter perigo de errar Peguei o chinelo assim, velho Falei Filha da puta Ela vai pular na minha cara Vai pular na minha cara Vai pular na minha cara Aí foi Chamei na capa Só uma daquela Tá bem, bem forte Estralar a parede Mata o cara aí, mano Porra Explodiu Quanto tempo, minha fêmea Que isso, velho É, fêmea é difícil, hein Mano, não consegui matar o cara ainda Ah, eu sabia Que ele me desse um tiro Eu ia morrer, velho Pô, mas sério É porque ali no papel Onde eu mostrei pra vocês A aranha Ela É Tava Quando eu bati nela Ela tipo Se encolheu, né, velho Ela recuou, tá ligado Ela fica feita assim, ó Vem Vocês Vocês dois vão ficar aí Não vai matar ninguém Vai matar um, mata outro Outro vai matar um Vem, eu pegar Vante inimigo acima Vante inimigo Fudeu, velho Tá com isso Eu assalto tanto de maluco Caralho, eu dei headshot nessa partida, velho Eu sou o cara do headshot nessa partida, hein Fim de quenga Morre aí, seu vagabundo Como é que ele me dá um soco desse na minha cara, velho Ah, vou até pular lá embaixo Que é isso, ô Luiz Cê é louco, velho Sou macho brabo Ah, mano Isso aí é lixeiro Já falei que é lixo jogar com isso, mano Tem que É descer, tem que Se alguém que tá no chat Fizer isso, cara Eu Nossa A miranha A miranha Mano, ela parecia a minha mão assim, ó Na parede, velho Aí, tipo Eu fui porque eu sou macho A hora que eu cheguei A hora que eu cheguei, velho Perto do bagulho Deu um gelo no meu coração Eu falei Ixi É louco O bagulho é feio mesmo, mano É louco Ô Luiz Cara, não, velho Faz tempo que eu não falo com os caras, hein, mano Faz tempo mesmo Faz tempo que eu nem vejo os caras Os caras mais Ah, não O Leon Não, minto O Leon eu joguei O Leon tem esse jogo aqui Esse código aqui O Leon e o Rauni, tá ligado? Os únicos que eu joguei O tipo É Esse O Dick lançou aí Aí eu joguei com o Leon e com o Rauni Mas depois eu não joguei mais E aí, filho do Red Salve, mano Só de boa, filho do Red Qualquer fã Sou macho, rapaz Macho Só bora Esse mapa aqui eu não gosto Mas fazer o que? A vida é assim, né Tem tudo que O que você faz, né? Tem que gostar, né? Vamos com o Ruin Você já sabe como é que vai ser De nada, mano Porque o Ruin Naquele lugar lá Eu posso dar o gancho E eu cair lá dentro, velho Naquela Naquela casinha A vontade de mijar Não vou mijar Só vou mijar Depois que finalizar a live Já saí muito da live hoje Mano, aqui Ela tem uma tesoura aqui Na perna Agora que eu vi, ó A battery Não vou falar do avião Ó, olha, olha, olha só Olha só Olha esse poste do monstro Ó, olha lá, olha lá Olha aqui, ó Olha aqui Olha lá Olha ele Me roubaram a kill, velho Você acredita nisso? Ui, ui, ui Que susto A morte vem de cima A morte vem de cima, velho É, eu vacilei também, né? Vacilei ali, né, velho? Passou um cara, beleza Agora jogou um flashbang ali Caramba Eu tava mirandinho ali A hora que eu olhei pro lado Fora de andar pro lado pra frente, filha da puta Caralho, o cara O cara me desviou das minhas boletes, velho Tudo Ah, mano, o meu time não me ajuda, velho Depois que eu morro O cara mata ele Beleza Faz parte, faz parte, faz parte Vamos lá de novo Vamos lá de novo Vacilei Tomamos a liderança Tomamos a liderança Beleza Tá batido Foi isso Não Nossa, eu desviei Isso aqui é porque eu queria ouvir, velho Ah, morri Headshot ainda, velho Faz um tempo que eu tô sem PC, mano Faz uma cara que não Pessoal Como é? Procuro que vem corrigindo uma letra aí Caralho Caralho, matei ainda Pega o monstro Pega o monstro E aí, o tubamorfos Tubamorfos Só de boa, velho Ah, tinha mais um, velho Você é um desviado Desviado? Não, não sou desviado nenhum, não, velho Nunca fui viado Como é que eu vou ser desviado? Agora eu te peguei, hein, mano Fala sério Cara, esse cara me matou da hora, velho Já me matou quantas vezes? Não, ele matou três Eu matei três Tá bom Tem que ter sido o pior Salve, mano Estamos juntos? Eu quero um E daí Se eu quiser farria Toma todas Douba, sai pra namor Nossa, deixei o cara com um de vida, velho Morreu Ai Mas então Olha o Frizz aí Ô Ô Ô Luiz Luiz Vamos chamar o Luiz Caralho, vou pegar Vou roubar Que eu sou a merda Luiz Caralho, caralho, caralho Obrigado Luiz, quanto é Sete mais quatro 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 Doze Estão dizendo aí que é doze, velho No chat O chat tá muito louco Redshot? Não foi redshot, velho Ó Passa dele Puta, eu devia ter feito isso Aí, ó O Luiz falou que é vinte e um, velho O Luiz falou que é vinte e um O Frizz tá falando que é doze Eu já nem sei mais quanto que é Já perdi as contas, mano Sei mesmo, do fundo do my hair Ai, eu achei que ia ter um monte de gente ali Eu usei o bagulho e não matei ninguém, velho Olha o gancho Nossa Nossa, que senhor passei a lambida na cara dele Porra Você viu a lambida que eu passei na cara daquele cara, velho? Você é louco Fui de patinete, mano Ih, foi espotado Esse cara samba bonito, velho Esse cara aí, ó Cesar aí, ó Ele samba bonito, você vagabundo aí, mano Nossa, eu matei cego dos olhos Ué, não pegou o bagulho? Não, não quero não Nossa, eu ainda matei o maluco Hellstorm inimigo Hellstorm inimigo Fudeu Corre, corre Corre, velho Corre, velho Boa, garoto Boa, garoto Caralho, morri ainda, velho Freeze nunca jogou CS Freeze não sabe o que é CS, velho Respirado CS é da hora, Freeze Vai, vai, vai Dá o jump, dá o jump Caralho, é abusado o monster, hein É louco Abatido Cadê, cadê Pegar esse bagulho aqui Entendeu aí Ah, vai nas costas, velho Identificando alvos Oh, 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 oh Uh, se fodeu Será que tem cara lá dentro, velho Não vai ter cara lá dentro, não Ah, cadê esses caras, mano Os caras do outro time O da hell Vou pegar headshot Que merda, viu A cápsula de suprimento está aqui Tá moscando olhando pra cima Não vou nem pegar aquela tag, não Aquela tag pra mim é inacessível Oh, falando nisso Vamos lá, vamos lá Falando nisso aí Que vocês estão falando no chat aí Mano Ah, jogando LOL Ele tá jogando LOL, velho Olha a partida do monstro Olha, 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 olha Joga muito esse cara aí, velho Jogando LOL, freeze, cara Porra Ah, sentinela é essa intrigante Tem G Monster Me doa uma fonte Cara, é só uma fonte que você tá precisando, ô Luiz Sério isso, cara Cara, se eu fosse mais humilde Eu te doava mesmo, cara Mas eu não sou humilde, não Não, tô zoando, ô Luiz Cara, pior que se duvidar Eu tenho uma fonte mesmo aqui, hein, cara Eu posso arrumar pra você, hein Eu acho, né Se duvidar Eu tenho que dar uma procurada aqui É assim, as fontes que eu tenho aqui É meio carinha, cara Ah, esse mapa eu não gosto, cara Por que os caras escolhem esse mapa, mano? Mano, vocês não estão ouvindo a musiquinha que tá tocando no fundo, né? Você nas ureia, peraí Eu queria voltar Oh, oh Vamos com o Luiz de novo É Ô Luiz Ah, eu esqueci o que ia falar, velho Ah, o Kuro tava usando a sua conta, não tava? O Kuro eu vi jogando com a sua conta, eu acho, esses dias Esse dia não faz tempo, já Caralho, não tirei 10% da mira do cara, velho Não, deixei ele com 51% Tirei 50%, mais 50% Tirei 75% Não, eu vou... é sério, ô Luiz Ah, tô meio red, velho Eu vou dar uma olhada aqui Eu tenho uma de 6... acho que é 600, cara Uma de 600 Eu tenho uma de... eu tenho uma de 500 e uma de 600 Só que... uma tá... Uma tá no PC E a de 600 que eu tenho aqui Tô bem louca, velho Bem louca, bem louca Qual que é a sua placa de vídeo? Fudeu, fudeu, fudeu Ah, mano Puta, eu ia dar o gancho, cara Daí não puxou porque eu tava subindo na caixa, velho E aí, caralho, nada pra fazer isso Caralho, olha onde eu subi Que legal, hein Que legal, hein Errou Nossa, deixei o cara com 1 de vida, velho Fudeu, tanto de nego que tava ali Caralho, os caras Os caras mataram todo mundo, velho Ah, sai fora que é eu, meu filho Tá pensando que é quem? Oh, tomei headshot de onde? Deixa eu ver Nossa, eu fui passar ali que não tem nada a ver Acho que é uma GT 610, se pá Caralho, então não precisa... Não precisa de um... Ô, Luiz Porra, você não precisa de uma fonte, então Uma fonte top, velho Porra, GT 610 é... Bem fraca, velho Acho que você tá enganado, eu acho, cara Acho que não é essa fonte... Não é essa placa sua, não Pô, GT 610 é... Ota, mano O cara não entra na minha mira Foi boa, foi boa Vamo lá, vamo lá Sem chorar, monstro Porra, tá chorando por quê? Tá atirando, mano Matei o cara, pelo menos Cadê o blackout? Ai, ai, ai Blackout, velho E aí, gente Quem quer que eu jogue... Que eu tento jogar o blackout aí Digita um Digita um, digita um, hein, gente Então, tem... Opa, mano Será que eu ganho uma... Uma no blackout? Ah, morre o helicóptero Morre, 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 helicóptero Vagabundo Vai, vai, mata o helicóptero Mata o helicóptero Vem, 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 isso Vem, vem, vem Mata o helicóptero, velho Mata o helicóptero Ah, mano, o cara roubou Roubou meu headshot, velho Ih, rosquei sem querer Ó, os caras querem o blackout aí, velho Tubamarfus falou BP falou que quer DG O Luiz também, velho Mano, como assim? Ah, filha de quinga Opa, foi mal Desculpa aí Eu soprei aqui Esqueci aqui Com esse fone aqui usando Mic, né Microfone Vamos lá Depois dessa partida Vamos pro blackout, então, velho Hoje é domingo Pé de cachimbo, velho Tem cara aqui, ó Tem cara aqui, ó What the fuck, man? Olha Mano, meu moleque Meu moleque Deu um jump imortal De frente, velho Caraca Ah não, eu vou tentar dar a volta aqui, mano Cadê os mano? Cadê os mano? Mano, tá tudo ali, ó Nossa, não pegou ninguém Quantas partidas? Como assim, Matheus? Mano, você viu que os cara Tava longe O meu socão Não pegou, velho? O que tá acontecendo? O que tá acontecendo? Mataram? Matou cachorro, cara Um inimigo abatido Tá ligado? Fraca e pá, mas Eu era mil anos Vai cair Nossa Tá abatido Como é que é, peraí Peraí, já li o chat já Quantas diamonds? É, por enquanto Nenhuma, velho Essa é a última arma Das assaltes que eu tô Goldando aqui Pelo enquanto Pelo enquanto É a última arma Das assaltes, velho Tentando fazer uns headshots Tentando dar os headshots aqui O Anderson Não, velho Não, matou não, velho Caralho Mal essa partida Ei, vamos Vamos fazer o blackout lá? Tem coragem? Quem tem coragem? É, eu vou Eu vou Eu vou jogar o blackout Um pouco Eu vou mudar o nome da live Algo eliminado Só pra gente Não, eu já tô escrevendo Só pras pessoas que entrarem aí Não ficarem perdidos, entendeu? Que as vezes As pessoas entram achando que eu tô fazendo uma coisa Eu tô fazendo outra Deixa eu olhar ali, ó Tipo, o PC liga e desliga Mano, já tirei tudo Limpei Caralho, a 4 não funciona, mano Mas o PC liga, então não é a fonte Tá ligado? É fraca e pá Mas eu tenho ela há mil anos É boa Ah, entendi, velho Ah, então O esquema era você levar em alguma loja de informática Pra os caras testar, tá ligado? As paradas Vamos lá, então, gente Vamos jogar o blackout Eu nunca joguei, tá? Nunca joguei o blackout Me desculpem qualquer coisa Se eu ganhar, eu sou demais Beleza? Solo e partir Só bora, velho Não vou ficar enrolando Enrolando, não Não quero nem saber o menu Tá pegando fogo Tá pegando fogo, bicho Enquanto eu acho a partida Eu vou ficar nessa tela aqui, ó Que gosto, velho Eu fico maior Olha o meu topete Como tá bonito hoje, ó Cabelo brilhoso Fala sério Fala sério Tamanho da testa Tá com a testa que eu Capu de fusca Já achou, velho Ah, ele liga e desliga Sei lá, Luiz Pode ser fonte Pode ser um monte de coisa Pode ser processador Opa Ô, louco, bicho Já tô caindo aqui GG Já tô subindo Já tô indo pra esquerda Tô indo pra direita Tô procurando as coisas Pra me pegar Cadê, 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 cadê Cadê, 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 cadê Tem nada aqui Tem nada aqui Que deita, beleza Então, jump aqui Peguei alguma coisa Peguei outra coisa Peguei outra coisa Peguei outra coisa Mano, eu não sei o que que é nada, velho Cês me ajudem aí, mano Clayton Santos Salve aí, Clayton Tudo bem? Bora aqui Bora subir aqui Bora subir aqui Tem nada aqui Tem uma pistola Peguei a pistola É só correria Só correria Tá tirando em mim Tá tirando em mim É bravo? É bravo mesmo, é? Toma na cabeça Seu idiota Aquele jogo que eu tava Fechando em live Já fechou? Ah, de terror lá, ô Luiz Não joguei mais, cara Você tá em dupla Tô não, pô Tô solo Eu acho que eu tô solo, né? Será que eu tô em duplas? Será que eu fiz isso, cara? Mata 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 essa mulher Raca-buna Raca-buna Mata Mata Aquele loop infinito Mano, eu vou ganhar A primeira partida, velho Eu nunca joguei E vou ganhar, velho Vai, vai Pula Como é que pula? Pulei Pulei na onde? Marinha Fica aí safe, mano Quero safe 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 do safe Fica aí naquele bagulho ali, ó O louco ficou com medo Não fechou Era meu ou era de alguém? Caramba, eu caí aqui O paraquedas que é o lá do outro lado, velho Tá, vamo Tem um carro ali pra mim já Beleza Aqui já fui Pega essa bantiga Mano, agora eu não posso olhar o chat, hein, galera Porque aqui é breakout, velho Breakout, tá ligado? O que é isso? Que mira de malha O que é isso? Que mira de malha Se não for que serve nada Vai pegando tudo, velho Colapso potencial detectado Aconselho a realocação para a zona segura indicada Eu tô safe, jogo burro Opa, peguei uma rampart GG Já tô Bora aqui, bora aqui Bora aqui Beleza Fica aquela linha lá, velho Também não tem uma linha lá Vou que ver o mapa mesmo Peraí, vamo pra lá Já me inscrevi, ative a notificação e manda salve Pra Carlão e Aninha Muito obrigado por se inscrever aí, ô E salve pro Carlão e pra Aninha Salve Aninha Salve Carlão Tamo junto Colapso do círculo iminente Colapso do círculo iminente Beleza Mano, eu tô sem colete, velho Sem colete é triste Ah, não vou não Vou lá não Isso O que foi isso? Justo Bora Eu tô no meio do nada Aqui eu preciso de colete, velho Colete é... Copiado Isso Oh, não dá pra falar aqui, velho Olha Ali é a caixa, eu acho Ah, o drop, pode crer, pode crer Eu acho que é drop também Eu achei que... Ah, tem um lá embaixo, ó Tem outro ali Eu não vou nessa merda, não Tô sem colete Colete acabou ali do lado O que é o amarelo ali, velho? O que é o negócio amarelo ali, velho? O FPS tá sem, mano Tá baixo O que é o negócio ali? Amarelo, cara? Um S de estadia? Ó, vamos entrar nessas casas aqui Dar uma loteada ali Só pra gente ver como é que é, velho Ó, já tem... Susto, filha Eu acho que aqui já foi loteado Não foi não, mano Não sei, não sei, não sei Tem aqui Spitfire Calibro 45 Não quero Pega aí, pega aí Mirinha GG Primeiro soco Mano, eu que... Tô vindo carro, tô vindo carro, tô vindo carro Tô vindo, tô vindo, velho Será que é aqui em casa? Eu tô vindo aonde essa merda? Entrega de suprimentos a caminho Caralho, que bosta Eu preciso de um colete, velho Mano, esse jogo sem colete Você é um zero em game, mano Tô vindo, tô vindo, tô vindo Ih, o cara, o cara, o cara aí, velho Toma, seu vagabundo Morrei, vou pegar agora Será que eu consigo pegar duas armas? Ah, consigo Ah, legal, legal, legal Já matei um já, hein Só pra alegria de vocês Joga demais Pô Podia isso Podia quebrar janelinha aí, né Tô ficando estendido Não, vou pegar pra speed Vai Já peguei, mas eu tô nem aí Mira laser GG Pegar 338 Mano, eu vou pegando tudo, velho Eu não sei pra que que serve, nada Salg Mira 2x E aí, e agora? Ah, eu acho que é agora, velho Agora é ruim Ah não, essa mira é muito ruim, velho Eu vou jogar ela fora Como é que joga fora? Como é que joga fora? Como é que joga fora? Aqui, ó Vai Nossa, eu tô cafuso, mano Tem quantos vivos? 20, 20 vivos já, velho Que isso? Ah, mano Dá pra me lutear aquele cara lá, né, velho Eu esqueci de lutear aquele cara, velho Beleza Beleza Que, peraí Que que eu tô fazendo, mano? Eu tô Não, não tô Eu tô Eu tô jogando tudo fora, velho Nossa, que burro Mano, eu não achei um coletão, velho Não achei coletão Só porque eu falei Nível 2 Melhor que nada Ah, MLE aqui, ó Aí sim Agora eu vi vantagem, hein Banheiro Caralho, eu vi a placa ali, ó Achei que era um player Ó, tô com reflexo bom, velho Cadê aquele cara que eu matei? Aqui, ele tá aqui, ó Como é que faz pra pegar o bagulho? Como é que faz, velho? Como é que faz, mano? Meu Deus do céu, cara Relatório da situação Colapso do círculo iminente Vão pra um lugar seguro Ô, para Essa puta aqui Vai atirando Corre, monster Caralho, que me atirou, velho Quem me atirou? Quem foi que me atirou? Quem que me atirou? Não, velho Não, para de jogar essa merda, cara Para de jogar essa merda Meu Deus do céu É um cara chato, velho Como é que eu vou trocar essa porra, velho? Caralho, mano Fica fusão na cabeça, velho Mano, o cara tava por aqui Que tava me atirando, velho Trocar de mochila De novo, tô trocando mais de mochila Do que Bora, vai Vambora daqui Que eu ganho mais Sai fora daqui Que aquele cara me atirou Não sei onde ele tá, velho Sai fora Vacilão, vacilão Dá a cara aí, vacilão Pra você ver que você não morre, não? É não, Luiz? Olha lá, olha lá Não era ele lá? É, vamos ver Ah, ele lá, ele lá Deixa ele, deixa ele Que eu não vou matar ele, não É muito longe Ó, mano, o Brawl ali, ó Atenção É esperado um maior colapso Vão pra zona segura Desculpa aí, tá, time? Beleza, beleza O cara tá de doze Eu quero esse negócio aqui Eu quero isso daqui 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 Não sei por que serve isso daqui Não quero, não quero, não quero Vai embora, vai embora Não quer mais nada, não Calma aí, gente Você vai ver, velho Dá relógio, dá relógio Eu só queria um colete 3, velho Sério, colete 3 é o... O deus do negócio, velho Já tá andando o bagulho Já tá andando já, velho Fodeu Será que tá longe? Tá longe pra caralho Vou tomar gás, velho Vou pôr outra arma na mão Pera aí Tem um carro, tem um carro aqui Salvou minha vida Caralho, olha que emoção, velho Tem como pegar o gancho aí Eu tô ligado, tô ligado Eita, piloto Vai, moto Subindo a montanha aqui, ó Vou a pé agora Eu vou a pé que é mais safe, tá ligado? A de carro é foda Treta aqui Vou pra treta, velho Eu não consigo ouvir treta e ficar quieto, velho Tá ligado? Eu tô ouvindo treta Eu vou pra cima da treta, velho Como assim? Pensando que eu não gosto de treta? Pelo contrário Eu gosto de treta Aquela moto ali era minha, não, né? Fodeu, que ele ficou no gás É esperado um maior colapso Vão pra zona segura indicada Ah, mano, mentira, velho Ah, mano, mentira, velho Não foi esse cara que eu tirei aquela hora, não, né? Ah, fui, mano Fiquei em hashtag 9 Hashtag 9 Espaço para ver câmera de abate Vamos ver Vamos ver a câmera de abate Ah, eu tava com a vida na metade, mano Mano, esse aí é aquele cara, mano Ah, nada a ver Para Que isso? Dei tanto tiro nesse cara aí, velho E aí, vocês querem que eu continue aqui Ou que eu continue lá, velho? Eu não Não sei se eu gostei muito Vamos jogar Pera, vamos jogar mais uma, vai Foda que não acha player, tá ligado? Não acha sem player, mano O colete dele era colete 3? Eu acho que era colete 3 o colete que ele tava, né? Dei muito tiro nele, velho Você é louco Eu tô jogando Battle Royale, ou fez? Falando jogar aqui no coisa ou no Battle Royale? Dupla não, pô, tô louco Solo Partir Passando fome aí Por que, velho? Por que passando fome aí? Pô, você viu, Pepe? O tanto de tiro que eu dei nesse cara, velho Você é louco Não mata, velho Deu um mil tiro naquele cara ali, mano Nossa, minha mesa tá solta, velho Eu tenho que arrumar essa mesa Tá soltando Estou a voar? Estou a voar Estou a voar Vamos Nossa Tem dupla Tem dupla Tem quadrupla Tem um monte Ué, vai começar com 13 cara? É isso mesmo? Quase um recorde o cara falou Mano, começou com 13 cara, velho O recorde foi 11 Ah, mano Começou com 11 player, velho Tem que mirar na cabeça É verdade Esqueci Detalhe Mesmo assim, ó Atirei 20 tiros no peito, velho Do cara O cara não morre Que o trem ataquem e destruam O cara não morre O cara não morre Abre o porta Saiam quando estiverem prontos Harry QN-23 seguindo a trajetória de inserção da missão O que é? Bora, bora, bora Essa aqui Com 12 players, velho Ah, bem feita O guarda-roupa, ele desfaz, velho Guarda-roupa é um paraquedas Olha essa Com essa mira aqui Que vai seguir Não, vou ficar essa aqui, velho Não quero essa merda No embalo dessa dança Vou mirar na cabeça agora, velho Vou mirar só na head Só na head Só na head Opa Porta aberta Foi eu que abri Não foi eu que abri, velho Tô louco Porta aberta aqui também Pera, pera, gente Portas abertas É um mau sinal Pode balançar Pode, pode balançar Eu vou subir ali Opa 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 Boa Coleção Boa Gostei de ter subido aqui E aí, e aí Cadê Cadê o mano brau Que arma que é essa aqui Vapor Não quero Boronha Isso aqui Isso aqui Isso aqui Isso aqui Isso aqui Não quero, beleza Cadê o cara, mano Cadê o cara Cadê o cara Vacilão Que abriu aquela porta ali, ó Porra, velho Aparece aí, mano Tá com medo? Ó, tem uma mirinha aqui também Holográfica melhor Essa aqui Ou essa aqui Mano, o cara foi pra onde, velho? Será que eu tô louco, velho? Será que foi eu que abri aquelas portas ali? Será que se eu cair Eu vou cair Eu vou morrer, velho Ó, tiro, 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 tiro Tiro lá naquele negócio É, mano Como é que desce a escada desse jogo? Eu acho que é assim, ó Só dá pra subir de costas, tá ligado? Olha a mira Peraí O que eu peguei? O que eu peguei? Ah, boa, garota Agora eu gostei Cadê o bagulho que tava ali? Vamos lá, vamos lá Vamos lá, mano Vamos lá na treta Que tem alguém atirando aí A treta tá comendo solta ali, ó Pulei, meu filho Pulei Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Morreu, morreu Cadê o cara? O cara lá, mano Porra Como é bom entrar na dança Eu acho que o foda disso aí que demora Os caras não morrem de jeito nenhum, velho Os caras tá tretando aqui um tempão já Nenhum nem outro mata, tá ligado? Onze players vivos Eu vou indo pra trás aqui Olha lá, um passou pra lá Cadê o outro? Tinha um aqui, né? Pô, matei um Beleza O outro tem mais um, velho Tem mais um que eu tô ligado, velho Tem mais um que foi correndo pra lá, ó Eu vi, mano Vou pegar isso aqui Vou jogar isso aqui fora Vou jogar isso aqui fora também E pegar vapor Atenção É esperado o maior colapso Vão pra zona segura Aí, aí, aí Corre, 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 meu Deus Puta que pariu Eu morri, velho Nossa, como quando eu morri Eu não sei, mas eu morri, velho Caraca, maluco Usa, usa, usa Usa esse aqui, usa esse aqui Ai! Ah, nas costas Que susto que eu levei, mano Mano, deixa eu ver a câmera de morte Ele tava na minha frente Ou ele tava nas minhas costas, velho A morte chega pra todos Ah, mano Eu vou voltar lá por coisa Eu não tenho paciência De jogar isso aqui sozinho, cara Se eu tivesse com algum outro player jogando Eu vou lá fazer meus headshots Mano, eu quero ver, cara Eu quero ver o cara que me matou Cadê o cara que me matou? Mano, eu não consegui ver Como é que ele me matou, velho Mano, eu vou pra lá Eu não tenho paciência, cara Eu não tenho paciência De ficar andando E lootando e tal Sou mais Aí sim, hein, Matheus Gold na Rocket é foda Não tá achando o player, tá ligado? Então eu acho que não compensa ficar aqui, mano Vamos lá Vamos continuar lá Porque é melhor, né? Melhor ou não é? Melhor ou não é? Fala a real Fala a real Se eu falar que não Eu vou falar que não também Como é bom entrar na dança Calma aí Calma aí, agora eu tenho que mudar o nome da live de novo Agora É... Bora Deixa eu ver quantos headshots eu tô agora Vamos ver 72, velho Porra, tá bom, hein? Tudo bem, headshot Eu tava com 50 Agora é pouco, mano 52 Matei 20 headshots Então faltam apenas É... 30 é coisa É... 28 Fortnite ou... Tubamorfos? Cara Eu... Eu não tenho mais Mas eu... Eu tinha, eu tinha Já joguei bastante Fortnite Ultimamente Faz tempo que eu não jogo Mano, eu tô com 3 horas e 40 de live já? Caralho Caramba Cacetada Eita Aqui Galera, não esqueçam de deixar o like, hein? Se você não deixou o like ainda Deixa o like, hein? Me ajuda demais na divulgação da live aí, beleza? Tamo junto, mano Vamos... Vamos começar aí Deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver Trinta e um like Show de bola Show de bola Meu BG Mobile? Cara, eu nem tenho Eu desinstalei do meu celular Nem tenho, cara Instalado Me solta aí Eu joguei... Eu joguei... Umas vezes... Pro BG Mobile Faz tempo que eu não jogo, velho Não, eu não consigo jogar no celular, tá ligado? Mas... Os Black Ops controlam a área O celular é muito pequeno, velho Sei lá, não tem... Mano, esse mapa é legal também, velho As vezes eu gosto, as vezes eu não gosto Quando eu não fico mal, eu não gosto Quando eu não fico bem, eu gosto Minas de mal é pronta para envio Ah, não Você tá falando do BG Mobile? Nossa Que susto, velho Ah, mas eu sei que eu não vou jogar Se eu baixar o PPR Tipo, não hoje, tá ligado? Não tão cedo também Porque agora eu tô jogando O Call of Duty aqui, cara E quando eu começo a jogar um jogo Tipo, eu não paro tão cedo, cara Jogando granada de dispersão Puxo da Headshot, eu esqueci, mano Nossa Vou passar a live Ô, louco Vai ficar atrasado então, velho Se você pausar a live, você vai mandar anucha Ela morreu O primeiro é aqui o minha Baixa tripla, beleza Não, velho Camper, vagabundo É sério o PPR Tipo, eu não falo nem Ah, eu vou jogar Não falo porque eu tô ligado Que eu não vou jogar, velho Caralho, eu acertei a cabeça do cara, velho Nossa, eu tô morrendo, tô morrendo Usa vida, usa vida Caralho, meu teammate me salvou, velho Que tão fio Mina descendo No chão Hostis usando o pacote de ação Crash inimigo destruído Reforço tático disponível Acabou minha bala, velho Mas já morreu meu cachorro Ah, mano, o cara entrou na minha frente Nossa, o cara me matou Ele nem viu onde que ele atirou, velho Me matou Com certeza o cara vai vir aqui em cima Olha o que tá me matando ali em cima Ameaça aí Passamos à frente Pega a outra tag Ah, pegou Estamos perdendo a luta Demorou, demorou Mostra o corte que ele tá, velho Tem até um cortão nervoso que eu cortei no pé, velho Opa, cartão de visitas Mano, é... Sinalizador de inserção tática plantado Odeu O cara na direita eu não vi Perdemos o controle O controle Está perdido Pegou o cara, pegou o cara, pegou o cara de costa Pegou o cara de costa Matou Matou, então pega a tag, porra Nosso sinalizador de inserção tática está desativado Mano, não dei nenhum headshot, eu acho, hein, velho Caraca, deixa eu ver essa mira desse cara, velho Nossa, pra mim tava muito longe Pra ele, ele tava pertinho Como assim, não entendi nada, velho Mataram o cara aí, velho? Mataram o cachorro Mataram 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 Caraca, maluco Dei a volta no respawn e os caras deram a volta também, mano Pô, sobe aí, pô. Eita, caçamba, velho. Conseguiu subir o negócio ali, velho. Só pegar as tag agora que é. Chegou aí? Ô, louco, o cara veio de lado, velho. E me matou. Ah, foi o outro que me matou. Sinalizador de inserção prática aliado. Desativado. Vai! Fortnite lançou para Android. É verdade, é verdade, né? E aí, vocês já baixaram já o Fortnite para Android? Ficou legal? Mano, tá bem empatado o jogo, velho. Pô, não fiz nenhum headshot, velho. Claro que ele me matou ali em cima, ele pegou. Me matou ali em cima, ó. Tá lá. Como é bom entrar na dança. Galera, amanhã, ó. Pra vocês que estão aí, firme aí comigo. Tamo junto. É... A live vai começar umas 7 horas, cara. 7, 8 horas por aí. Lá vai o cachorro retardado do Monster. É verdade, velho. Já acabou. Vou comentar daqui a pouco. Mano, a live é muito atrasada, velho. Vocês não estão ligados. Olha, agora que acabou a partida ali pra mim. Nossa, tá tela preta ainda. Porra, essa. Olha, olha. Olha, olha. Olha, olha. Oi, filha. Eu ainda um beijo. Hã? Tá brincando com a rola? Oxe, o que aconteceu aqui, velho? Ficou preta a tela e não volta. É, peraí. Vou ter que fechar o jogo e abrir de novo, eu acho, cara. Porque tá essa tela preta aí e não volta. Peraí, vamos esperar um pouquinho. Filho. Ai, ai. É, eu acho que bugou tudo aqui, velho. Vou fechar aqui o jogo. Tá piscando e voltando. Pisque, para. Pisque, para. Botão e escolas. Beleza. Não, eu vou começar. É porque amanhã, amanhã eu trabalho e eu sou marinheiro, tá ligado? Marinheiro particular. Não é marinheiro da marinha, não. É... Olha só o que tá acontecendo aqui, velho. Deixa eu ver isso. Tá vendo? É como se eu estivesse jogando aqui, ó. Ó, jogando agora, ó. Tá vendo? Aqui, ó. Ué? Deixa eu ver. Aí, o que acontece? Amanhã... Ai, agora foi. Não deu pra jogar. Aí, o que acontece? Amanhã a gente vai subir o barco, cara. Subir o barco? O que é subir o barco? Eu trabalho num barco, num iate, né? E amanhã a gente vai subir ele, cara. A gente vai limpar o fundo do barco. Entendeu? Sete da noite, né, pô? Sete da noite. Aí, eu posso... Eu acho que eu vou... Vamos ver. Eu acho que eu vou... Eu vou gravar um vídeo e tal pra ver como é que é pra vocês. E vou passar aqui na live amanhã, cara. Eu ponho aqui do lado, ó. Aqui... Eu ponho aqui do lado e a gente assiste junto. Vou gravar o vídeo pra vocês verem. Como é que é. Eu subi a lancha. Ué, é da hora, da hora. O bagulho é muito louco, velho. Tô com vontade de fazer xixi. Mas só que eu não vou, porque... Eu vou finalizar a live já. Dez horas eu vou finalizar a live hoje. E... Eu aguento vinte minutos. Vinte minutos eu aguento, velho. Eu sou homem, eu sou bravo, velho. Cê é louco? Já tamo procurando partido aqui. Ah, o Rian vai estar na escola. Pior, Rian. Porra, você é foda também, velho. Porra, você... Porque tem que ir pra escola todo dia, velho. Não cabe isso. Ai, tô zoando, velho. Tô zoando, velho. Hoje ficou uma galera aí na live, cara. Pô, muito obrigado. Vocês são gente boa. Vocês são demais, velho. Da hora. Pô, o tempo todo ficou... No mínimo aí ficou oito pessoas e tal. Nove, dez. Vocês são foda. Tamo junto. Tem dia aí que fica dois caras. Um cara, dois caras, um cara, dois caras. O Rian, tô ligado. O Rian, sempre que pode, tá aí. É nóis, Rian. Mas todos vocês, velho. Vocês são foda. Quantos anos você tem, Rian? Cê tá em qual série, velho? Tá acabando? Tá acabando a escola já? Cê tem cara? Deixa eu ver a sua fotinha ali, ó. Tem cara de dezesseis anos, velho. What the hell? Dude, the fuck. Nossa. Mano, como que o cara matou... O cara no respawn, mano? Laguei, laguei, laguei. É nóis, nóis, velho. Abatido. Tamo o Jota. Ah, vai tomar no rabo, mano. Tenho dezesseis, porra, falei. Caralho, eu sou bom mesmo, hein, cara. Sou bom nas idades, hein. Granada de luz no ar. Ah, o cara tava nas minhas costas, velho. Mas eu... Ah, não, era outro. Eu ouvi o cara, tal, e falei. Ah, beleza, vou jogar a Bang. Eu joguei a Bang, tomei uma Bang na cara. Nas costas. Mostra, tô três, borrão. Abatido. Infante inimigo acima. Por que que ele me matou? Estabelecido acima. Beleza, mano. Abatido. Dá pra sete horas eu apareço aí. Mas amanhã eu faço live até... Até onze horas. Onze e meia, sei lá, né. Cada dia vai uma hora aí. Como é bom entrar na dança, né. Edshot, beleza. Opa, fugi bonito, hein. Bonitamente. Edshot, beleza. Ah, vai tomar no... Mano, esse cara é da sniper, velho. Que que ele fica fazendo ali, mano? Cara lixo, velho. Cara chato, mano. Eu estou no inimigo, vou ficar aqui mesmo. Puta que pariu. Olha o boneco meu, velho. O boneco voou, você viu? Caralho. Mano, é o cara da sniper, não é? Ah, vai tomar, mano. Mano, eu estava jogando bonitinho, velho. Porra, matando pra caramba. Carame pronto. Lançando granada de luz. Forte inimigo acima. Ah não, ah não. Mentira, mentira. Que coisa... Que coisa é essa? Por que é imortão? Cão de guerra, destruiu. Mante R estabelecido acima. Alma batida. Dxcr inimigo na sua AOP. Cadê o inimigo? E aqui. Baixa de recon inimigo. O balístico está aguentando. O balístico está aguentando. Vai matar sim, Bess. Vai tentando aí. Cabou a bala, cabou a bala. Comando, despacham o Vant para a minha comida. O ataque relâmpago inimigo ativa. O ataque relâmpago inimigo acima. Mano, o meu time está jogando o que, velho? Mano, olha os pontos do meu time, galera. Desculpa, desculpa. Não, eu quero que vocês vejam. Mano, é por isso que os caras estão jogando desse jeito aí. Até o cachorro está querendo me matar, ó. Cachorro. Ai, cheia da rua, cara. Nossa senhora, explodiu bonito o maluco ali, velho. Olha. O que os caras estavam fazendo? Não sei também, velho. Mano, o time é muito ruim, cara. Muito ruim. Granada de luz no ar. Nossa, que arma é essa aí desse cara, velho? Ah, o cara está de arma de apelhação. Tem essa arma apelona com esses caras lixo, jogando com esses caras lixo, velho. É, eu peguei alguns headshots, eu acho que eu peguei, sim. Nossa, eu peguei final kill ainda naquela... Naquela jogada lá, ó. Cara, eu falo, velho. Esse... Esse escudo é muito roubado, velho. Tem o que fazer. Se o cara vem pra cima de você com esse escudo aí, velho, só corre, só corre, hein. E aí, Marta? Tudo bem? Portou? Ó, o level... Acabou a bateria. É... Level... Level... Level 30 já daqui a pouco. Acho que hoje eu chego level 30. 9, 40? 9, 50? Eu vou ter que finalizar a live 10 horas hoje, beleza, gente? 10 horas, que amanhã eu vou ter que acordar cedo. Amanhã vai ser um trabalhinho. Aí eu vou falar, eu vou... Amanhã a gente vai subir a lancha que eu tava falando com vocês aí, ó. Eu vou gravar no meu celular. Vou gravar no meu celular e vou passar aqui na live amanhã, velho. É, você vai ver que da hora que é, vocês vão ver. Vou fazer um vlog. Vou fazer um vlog. Vou até apagar umas fotos do meu celular pra... A memória. Vou falar uma coisa aqui com meu pai. Fala aí, fala aí, fala aí. Dança. Dança. Vamos com o nômade. Não estou de ser aquele que cruza o meu caminho. Rapaz, eu preciso... Cara, a última arma pra goldar aqui tá difícil, hein, cara. Eu sou marinheiro particular. Marinheiro. Marinheiro particular. Da hora, da hora. Eu sou empregado... É, é, assim, ó. Entre aspas, né. Eu sou como se fosse um empregado doméstico, só que de um iate, entendeu? De uma lancha. Continui a missão. Trabalho pra uma pessoa. É, milionária, entendeu? Ele tem um iate, aí ele precisa de alguém que cuide do iate. Aí eu faço esse trabalho. Trabalho sujo. E aí, tudo bem. Ué, tinha dois? Passamos à frente. Oi, filho. A mina de malha tá pronta. Hã? Você vai preguer com a mamãe amanhã? Não. Cavou com a moina, amanhã vai trabalhar, né? Você vai moinar o dia de alguém. Eu ganho bem? Cara. Opa. Tipo assim, não, é... Eu não ganho, tipo, horrores, né? Bem, bem, tipo assim. Mas é um serviço que aqui onde eu moro, cara, que é uma cidade pequena, entendeu? Que não tem empresa grande e tal, essas coisas. É um serviço que todo mundo quer, tá ligado? Porque ganha bem, não ganha mal. E é um serviço que, tipo assim... Eu, cara, eu tra... Eu trabalho três vezes na semana, cara. E tem semana que eu só vou duas, entendeu? Mina lançada. Então, é um serviço que... E eu não tenho horário, entendeu? Eu faço meu horário, entendeu? Se eu precisar sair mais cedo, eu saio. Não tem... É da hora, velho. Mais de 5k ou menos. Então, eu ganho menos de 5k, só que é nessa base aí, cara. Quase, né? 5k tava bom pra caralho, tá louco. Mas é menos, é menos. É tudo isso, não. Tipo assim... Tipo assim, é... É porque eu sou... Tipo assim, tem o capitão do barco, que é... Que é o capitão do barco, né? Que pilota o barco. E tem o que sou eu, que sou o Zé Ruelo, entendeu? O capitão do barco, ele ganha tipo 7, 8 mil. E eu que sou o Zé Ruelo, eu ganho menos, né? Eu sou o Zé Ruelo, entendeu? Tipo o Zé Ruelo, eu ganho menos, né? Ah, filho, mano. Facilei. Vou te pedir... Oi! Oh, não entendi o... Tubo Marfus. Tubo Marfus. Nossa, eu entrei no Pre-Fighter e ainda o cara me matou, velho. Ah, também tá com aquela arma lixo lá. Eu não gosto. Mina descendo. Vem, você joga essa parada aqui, pega os dois lados, velho. Gosta. Vai, eu vou... Se ele mor... Ué, ele passou por cima do meu bagulho, velho! Entendeu? Estou sofrendo com... Como o babá. Ah, as trampas de babá, da hora. É, da hora e é foda ao mesmo tempo, né, velho? Mas, mas, babá é... É trampo, né? A mina de malha tá pronta. Mano, eu não tô conseguindo dar headshot, velho. Eu só tô... Eu só tô tirando na cabeça dos caras. Ele não tá pegando headshot, velho. Aí, eu tomo, ó. Na cabeça. Mas, babá... Babá é... Tem que gostar, né? Ah, eu tava conversando com a minha mulher esses dias, né? Mina descendo. Aí, a gente tava... Ela tava falando que quando ela era mais nova... Ela era babá, mas só que quem cuidava das crianças era a mãe dela. Ela levava pra casa dela as crianças. E a... E a... Essa aí, ó. Essa é a minha mulher, pra quem não conhece. A Marta que tá aí, que eu acho que é nova. Não, é nova não. É velho no canal já, mas... É... Rosely Fernandes. Tá no chat. Essa aqui, ó. Essa aqui, ó. Olha aqui, ó. Cadê? Manda tchau, hein, mo. Viu? Viu? Deu tchauzinho até. Você trabalha como babá ou Marta? E você... Mas... Ai, caramba. Você... As crianças vão pra sua casa ou você fica na casa da pessoa? Porque tem babá que é assim, né? Em vez das crianças que vão pra casa e tal. Tem que baixar. Meu nome é João Victor. João Victor. Ai, ai. Nem vi, velho. Nem vi de onde foi isso. Caraca. Nossa, eu matei um aqui e joguei outro ali, viu? Caraca. Nossa, muita gente atira em mim, velho. Os dois. Mas a maioria das vezes eu que vou. Ah, entendi. É, a minha mulher falou que quando ela trabalhava assim, as crianças iam pra casa dela, né? Ai, quem olhava mais as crianças era a mãe dela do que ela. Caralho, que virada que eu dei ali, velho. Headshot, beleza. Objetivos da missão concluídos em todas as frentes. Foi boa essa partidinha, hein, velho. Joguei bem. Mano, eu dei prestígio hoje, cara. Hoje, hoje. Olha o level que eu tô já. Eu tô level 29, mano. Tá louco? Caraca, eu tô 4 horas e 16 de live já, cara. Você tá chorando? Eu vou jogar a última partida, beleza? Vou jogar a última partida. Ó, peguei essa camuflagem vermelha. Ficou legal dela, hein? Tô com 77. Faltam... Faltam 23, cara. 23, 22, 23. 23 kills, velho. Olha que camuflagem bonita essa vermelhona, né, velho? Os caras fizeram simples e bonita, ó. Não tem... Não tem... Não tem frescura nenhuma na camuflagem e é top, velho. Só vermelho. Só colocar vermelho. Mas ficou da hora. Meu cabelo... Meu cabelo tá brilhoso hoje. É louco. A live vai... O que você falou? Tá bom, amor. A live vai acabar? O que live vai acabar? Vai acabar a live? O quê? Não tem dia, mas... Vou finalizar a live já. Vou jogar a última partida aqui. Vou finalizar, porque amanhã eu tenho que acordar cedo, cara. Eu vou... Vou colocar uma série pra me assistir ali. Tentar assistir. A live acaba, velho. Daí vai acabar. Deixa eu ler o da Marta aqui. Pra eu, hoje em dia... Eu dou o celular pras crianças e elas ficam o dia inteiro. Oh, é boa tática. Boa tática. É verdade. É, antigamente não tinha o celular. O celular era bem defasado. Hoje em dia você tá... Conectando o Wi-Fi. Igual eu tenho filho, né? Tenho uma filha. Vem cá, filha. Vem cá, filha. Vem cá pra você aparecer aqui. Vem aqui. Vem aqui, papai. Vem. Ah, essa aqui é minha filha, ó. Olha ali naquele negócio azul ali, ó. Oi, fala oi, filha. Oi. Isso é o Vitor? De quem mais? É de João Vitor e quem? Eu sou a mulher. Oh, meu Deus. Dá um beijo no pai. Seu nome é Júlia? Nossa, que nome lindo que você tem. Que gostosa. Essa aqui também. Essa aqui, tipo... Eu tenho a TV na sala e eu tenho a TV no quarto. A TV da sala é dela, véi. O dia inteiro no YouTube, mano. O dia inteiro no YouTube. Aí tem vez que... Ela quer o celular também. Daí ela fica com o celular no YouTube e a TV, véi. Vamos pra esquerdinha aqui. Rapaz, eu vou finalizar a live um dos motivos que eu tenho que dormir, né? Um. E o outro... Nossa, que vacila. É porque eu preciso ir no banheiro. Pode ir pipí. Mas aguenta, aguenta. Caraca, apareceu mais um maluco. É, Júlia. Julinha. Ela. Olha a mini Monster. A hora que eu perguntei pra ela assim, qual que é o nome do seu pai, né? Quem que é seu pai? Ela falou João Vitor. Eu achei que ela ia falar Monster, véi. Ela chama... Quando ela vem aqui no computador, ela chama de Monster. Não, não, não. Tá louco? Nossa. Errei rude. Errei rude. Errei feio. Errei rude. Boa, Headshot. Beleza. 78. Não, 74, né? Eu tava com 77. Não, 77. Era isso mesmo. 78. Jogando Granada de Luz. Passamos à frente. Caraca, velho. Não cegou ninguém ali dentro. Eu viajei também. Perdemos a liderança. Você acha como vai ser o próximo COD? Cara, eu quero... Por que todas as mensagens do COD tá dando retratada, véi? Peraí, deixa eu ver um negócio aqui, ó. Tá dando mensagem retratada, cara. Não sei por quê. É... Cara, eu espero que o próximo COD seja o Call of Duty Modern Warfare 4. MW-4, velho. No fundo do meu coração. É... O que a Julia falou ali? Ah, não. Falou o nome da sobrinha dela. O nome da sobrinha. Mas essa arma não tem alto calibre, eu acho. Eu não reparei lá, mas não lembro. Mas eu acho que ela não tem... Tem arma que não tem alto calibre, tá ligado? Não são iguais. Não são iguais pra todas. Os atletas, velho. Mano, eu tô horrível. 5 barra 7, mas eu dei um headshot. Então... Sub-0. Mas com base... Sim... Ah, cara. O MW-3 não é tão... Nossa... Não é tão ruim assim, cara. O MW-2, lógico que é... Muito melhor. Só que o MW-3... Não é tão ruim, tá ligado? Tem que ter campanha. Não, eu também acho, também acho. Tem que ter campanha, sem dúvida. Tem que ter campanha, sim. Ah, principalmente o MW-4, né? Porra, velho. Eu queria tanto, cara. Eu sou... Eu sou fanzaço. Vocês não estão ligados do... Do MW... Nossa, se eu matei o cara, o cara me matou? Não, ele não morreu, não. Eu sou tão fã do MW-2, cara, que vocês não estão ligados, velho. Vocês não estão ligados. Você tá encrencado agora. O MW-2 também, o Call of Duty Modern Warfare 2, foi o jogo que fez eu gostar de videogame, cara. De computador. Tá ligado? Eu não tô brincando, é sério, cara. Eu aprendi a jogar no PC no Modern Warfare 2. Pô, não vai ter ninguém pra me matar mesmo? Pô, eu usei esse negócio aqui. Já acabou o meu escudo, não matei ninguém, cara. Pô, e esses caras estavam na onde, mano? Policial anti-motim abatido. Mano, eu queria que fosse o Ghost 2. Ah, isso eles não vão fazer nem a pau, velho. Eu acho, né? Left 4 Dead 1? Porra, da hora também. Left 4 Dead 1. Caraca, que hora pra mim jogar o negócio, velho. Que hora. A 3 Art viaja fazendo essas armas muito roubadas, assim, velho. Tá ligado? Coisa que eu não gosto é... Desbalanceia muito, cara. Desbalanceia demais. Ô, louco! Quantos tiros tem que dar nesse cara pra esse cara morrer, velho? O que mais me decepcionou nesse código foi que as armas nem existem. É, tem que... Ah, se for, o cara vai do meu lado. É, isso é... É foda também, viu? Ah, vai matar todo mundo. Já perde! Olha só isso, cara. Olha só isso, cara. O tanto de tiro que eu dei nesse cara. O outro atirando da onde, velho? Cara, é louco. Deu um headshot ali. É, é verdade. Como é bom entrar na dança. Galera. Valeu aí, precisa ter aparecido aí. Ah, BO1. BO1 é da hora pra caramba também. Eu falei que você não joguei muito o BO1. Mas, é show de bola. Ó, amanhã... Depende da hora que eu chegar do meu serviço, eu vou abrir a live umas 7 horas. Eu fico... Eu fico até essa hora com vocês aí de novo. Tô com certeza, velho. E W e BO3. Até que o BO3 é legalzinho também. Mas o Infinite... Não, e o AW também, né? Advanced Warfare. Também é triste, velho. Nossa, é louco. Mas, galera. Valeu, valeu, valeu pra todo mundo aí que apareceu aí, que ficou na live aí. Tamo junto. Obrigado pra todo mundo que deixou o like aí. Valeu? E aí, amanhã eu tô ligado que você não vai aparecer aí. Mas, talvez, a hora que você depois chegar da escola, eu esteja em live ainda, beleza? Valeu. Falou, galera. Até amanhã. Tamo junto. Aqui, ó. Aqui, ó. Falou, falou. Falou.